Eita lá, polêmica no ar. Atenção, 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 atenção. Pré-shampoo. Meu Deus, vocês me perguntam tanto sobre pré-shampoo, que às vezes eu fico assim pensando. Hum, onde que foi que vocês ficaram completamente equivocados com o pré-shampoo? Hein? Quando que isso aconteceu? Quando eu percebi? Meu Deus do céu. E com isso, gerou um monte de dúvidas. E aí eu decidi vir aqui esclarecer. Será que o pré-shampoo funciona mesmo? O que é pré-shampoo? Já tem vídeo aqui no canal sobre isso, mas eu decidi falar de novo sobre isso. Pelo tanto de coisa que vocês querem saber. Pelo tanto de coisa e vezes que vocês me perguntam. Inclusive lá no meu Instagram. Gente, a minha caixa de direct lá no Instagram é uma coisa tão louca, tão absurda, que eu nunca conseguiria responder. Eu jamais vou conseguir responder tudo. Pelo tanto de volume de coisa que vocês me perguntam. Quero pedir pra quem tá aqui e não me segue no Instagram. Vai lá, me segue no Instagram. Tem um monte de coisa legal por lá. E também você pode me seguir agora no TikTok. Porque eu tô respondendo perguntas diariamente. Só quando eu não consigo mesmo. Lá no TikTok pra vocês. Porque aí lá é rapidinho. Não tem zero regras. É só ir lá e responder. Eu respondo perguntas no TikTok. Perguntas do TikTok. Então vai lá também e me segue também. Ai, gente. Eu beijei. Acho que a Arlotti. Eu tô com a cara cheia de pelo de gato. É isso. Vem. Vamos conversar sobre pré-shampoo depois da vinheta. Vem cá. Pra você que chegou aqui agora. Bem-vindo. Meu nome é Abner Matias. Eu sou cabeleireiro e maquiador. E eu tô aqui há muito tempo na internet falando sobre cuidados capilares. A ideia aqui é ensinar você a cuidar do seu cabelo de um jeito fácil. De um jeito real. De uma forma possível e super clara. Eu tento ser o mais claro e facilitar a compreensão pra vocês das questões. Pré-pull. Ou pré-shampoo. Pré-pull, em teoria, é tudo que você faz ou passa no cabelo antes de entrar no chuveiro. Certo? Antes de lavar, antes de aplicar o shampoo. O que quer dizer que acabou virando uma febre o pré-pull. Tudo começou com a umectação. É verdade. A umectação é feita no cabelo seco e sujo. Antes de lavar. Às vezes é uma umectação noturna. Às vezes é uma umectação de uma hora, duas horas. Sei lá quantas horas. E às vezes essa umectação, ela é feita de forma rápida. Antes de lavar o cabelo. É uma pré-lavagem. Pré-pull, pré-lavagem, pré-shampoo. É tudo a mesma coisa. Então tudo que você faz antes de lavar o cabelo. Com o cabelo seco e sujo. É pré-pull. Incluindo aqui também. Se você vai fazer alguma esfoliação no cabelo seco e sujo. Também seria um pré-pull. Eu vou me atentar exclusivamente aqui hoje. Sobre aquele pré-pull que vocês têm passado na ponta do cabelo. Com uma ação de proteção do fio. Isso que virou um grande problema. Eu vejo todo mundo fazendo. Eu vejo todo mundo dizendo que o pré-pull protege as pontas. Engrossas. Pré-pull, engrossa as pontas aonde, minha filha? Aí você vai me perguntar. Ou melhor, ou você vai afirmar aí do outro lado. Ah, mas eu comecei a fazer pré-pull. O meu cabelo melhorou horrores. Meu cabelo encorpou depois do pré-pull. Eu comecei a fazer pré-pull misturando o óleo. Porque o povo faz as misturas, né? Coloca aqui nos comentários qual é a sua misturinha preferida de pré-pull. Conta o seu segredo de pré-pull aqui pra gente. Eu vou avaliar e vou trazer pra vocês as melhores receitas e as piores receitas de pré-pull. Pegando aqui os comentários de vocês. Então coloca aqui o que você usa. Pode falar a marca, o que você mistura, que óleo, o que é. É, pode passar aqui a sua receita. Que eu vou ler e vou comentar essas receitas em vídeo pra vocês. Bom, a pessoa vai lá, cabelo seco e sujo. Passa essa misturinha no cabelo. Ou mesmo só um produto de potão. Um cremão de potão. Tem gente que faz com creme de pentear. Tem gente que faz só com óleo. Tem gente que faz mistura de creme, pentear, óleo e não sei o que. E abacate, mil coisas e passa no cabelo. E aí sim vai lavar o cabelo lá no chuveiro. Você aí já parou pra pensar que tudo que você coloca no cabelo, o cabelo absorve? Quando eu falo isso, eu tô dizendo que se existe um espaço dentro do seu cabelo. Que você colocou um produto ali e ele absorveu, vamos dizer assim. Você concorda que todo e qualquer outro produto que você coloca no cabelo não vai absorver? Por exemplo, fui lá, cabelo seco e sujo. Todo com as pontas abertas, as camas abertas, já de repente bem danificado até. Ou não, tá? Não necessariamente. Você foi lá e pôs o pré-pull. Entrou parte do seu pré-pull lá e preencheu a sua ponta, o seu cabelo em si. Você já se tocou que dois corpos não ocupam o mesmo espaço? É verdade. Quando você faz o pré-pull, a máscara, caso você use depois, nesse mesmo dia, pra poder tratar o cabelo. Ela não vai entrar porque já tem o pré-pull que entrou lá dentro. Muita gente tá fazendo pré-pull num cabelo que não precisaria de pré-pull. Que precisaria de alta performance para outras coisas. E fica nessa do pré-pull. O que eu tenho pra dizer? Para de ser doida! Você vem tratando o seu cabelo com pré-pull. Enquanto você, de repente, precisaria de alta performance. Pra quem tá dando certo? Pra quem a média performance, a molécula maior ou até a baixa performance funcionaria como tratamento. Aí sim, o pré-pull tá fazendo papel de tratamento. Porque a máscara mesmo que você tá colocando, ó, é como se não tivesse absorvendo. Até porque não tem espaço pra entrar, já que o pré-pull entrou. O pré-pull, ele não protege o seu cabelo do shampoo. Vocês têm que parar de pensar assim. Isso pode funcionar pra um cabelo extremamente seco, crespo, danificado, cacheado. Mas eu diria que, em geral, isso mais atrapalha do que ajuda. Gente, o que ajuda? É um cronograma capilar direitinho. É um rodízio de shampoos direitinho. Personalizado pra você. Pra sua condição. Pra sua situação de cabelo. E assim, o pré-pull, muitas das vezes, ele mais pode te atrapalhar do que eu. O pré-pull, Abner, diria que ele pode funcionar. Pra quem não tem tantos problemas. Ou pra quem tem um cabelo, como eu disse aqui. Mais médio, grosso e um cabelo que responde. Do que, em geral, a grande maioria das pessoas precisam de média alta performance. E não média baixa performance. O pré-pull pode dar o efeito rebote imediato. Já falamos sobre isso por aqui. Então, assim, pré-pull pode não funcionar mais do que funcionar. Então, parem. Dê um tempo. Começa a fazer o esquema, vamos chamar assim, certo. E tradicional. Porque o pré-pull, ele veio como se fosse uma febre. Como se fosse para todo mundo, né. E não é pra todo tipo de cabelo. Cabelos super porosos. Vira e mexe em dias que você não vai pôr máscara no cabelo. Você até pode fazer um pré-pull. Assim como você pode fazer uma omectação. Que, no caso, é um tipo de pré-pull. Mas eu acho que essas misturebas, todas que vocês acabam fazendo. Eles mais atrapalham do que ajudam quando o assunto é tratamento do fio. Você pode preencher o cabelo momentaneamente. Você pode ter um efeito estético ali, momentâneo, bom. Só que não é um tratamento. Já que você precisaria de coisas de mais alta performance. Eu acho que ficou claro isso. Porque eu não queria deixar vocês confusos mais ainda. Pensando no pré-pull como um... Vamos dizer... Sei lá. Ele não é um vilão, tá? Ele não é um vilão. Mas ele não necessariamente é a salvação. Como todo mundo põe. Então, quando vai fazer tratamento com máscara. Não pode usar pré-pull, tá bom? Tá bom. Por quê? Por quê? Não sei. Já falei? Porque dois corpos não ocupam mesmo espaço. Então, não adianta. Não adianta pôr pré-pull e depois querer pôr a máscara. Porque não resolve. Então, é isso. Eu tinha que falar sobre isso. Funciona? Funciona. Pra todo mundo? Não. Então, assim... Aprecie com moderação o pré-pull. Assim como a omectação, que não deixa de ser um pré-pull. A omectação noturna, gente... Só pra gente reforçar o assunto da omectação. Dentro do tema pré-pull. Porque tudo que vai antes de lavar é um pré-pull. Mesmo que seja uma omectação. A omectação noturna, ela é para pouquíssimas pessoas. Pouquíssimas pessoas. Cabelos cacheados dão muito bem. Mas não é pra todos. Não é pra todos. Não é pra todas. Não é, não é. Não é um milagre. Então, nenhum pré-pull é milagre. Nenhuma omectação é milagre. Nada é milagroso, tá? Nada é pra resolver tirar o seu cabelo do cativeiro. Assim, do jeito que aparentaria ser um resultado de pré-pull, tá bom? Não quero ninguém iludido aqui, iludido aqui, porque... Ah, porque não sei quem eu vi, porque não sei quem fazendo. Porque eu vi a fulana fazendo. Ah, porque tem uma misturinha milagrosa. Mas de qualquer forma, eu vou avaliar as misturinhas que vocês colocaram aqui nos comentários. Eu tô louco pra ler esses comentários. E quero ver o que vocês andam passando no cabelo. O que vocês andam fazendo, tá? É isso. Pré-pull pode funcionar muito bem como um protetor. Pra quem, por exemplo, nada muito, por exemplo. Quem treina muito, crossfiteiras, corredoras. Aí, pra isso, você pode fazer com Yamasterol. Você poderia fazer isso com um reparador de pontas. Claro que você vai pro chuveiro, aquilo meio que não vai fazer uma diferença no cabelo. Agora, aquelas misturebas que vocês fazem, aquela cremaiada pra passar na ponta do cabelo. Eita, eita. Não, acho melhor não. Tenta não fazer, que talvez você vai ter melhor resultado do que fazendo. Analisa. Se você vem fazendo e não tá dando bom, é porque tá dando ruim. É verdade. Certo, espero ter ajudado vocês com esse vídeo. E assim, estamos encerrados sobre esse assunto pré-pull. Mas eu sei que sempre a gente vai ter que voltar a falar sobre isso. E é isso, pré-pull, pré-shampoo, pré-lavagem, tá bom? Beijo grande pra vocês. Fiquem bem, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.